A droga que veio do estado de São Paulo seria vendida aqui em Sergipe durante o carnaval. Ao todo foram apreendidos 10 quilos de entorpecente, sendo 8 quilos de 800 gramas de cocaína e aproximadamente 1 quilo e 100 gramas de crack. A polícia também apreendeu aparelhos celulares e um veículo. Nosso reservado, ele vinha investigando juntamente com os policiais do DENARC e da PM2, esse traficante conhecido como DECO, paulista, estava com mandado de prisão em aberto por roubo. E ele era o traficante que trazia de São Paulo e abastecia a grande Aracaju aqui. Então, na noite de ontem nós tivemos o êxito em conseguir efetuar a prisão e conseguir apreender essa quantidade de drogas. O paulista André Luiz Neres dos Santos, conhecido como DECO, 29 anos, é apontado pela polícia como dono da droga. Já Elber Ferreira dos Passos, 20 anos, foi contratado por DECO para buscar o entorpecente no estado da Bahia. O Elber é a mula, que é o transportador da droga. Ele recebe um contínio do traficante, do DECO, para ir pegar a mula e trazer a Sergipe. Porque o traficante evita ter esse contato com droga para não ser preso em flagrante. A dupla foi presa no conjunto bugio, no momento em que Elber chegava à casa de DECO com o entorpecente. Inclusive, um deles tentou empreender fuga, mas nossos policiais conseguiram prendê-lo em flagrante.